Hoje eu gostaria de apresentar pra vocês a minha principal formação, uma temática de vídeo diferente, também trazendo uma review, uma sugestão de formação aí pro PVP. Espero que vocês curtem a vibe desse vídeo, lembrando que esse é o segundo vídeo com essa temática de review de formação. Espero que vocês curtem, bora lá conferir a review desse meu time. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Nenksan, que seria a Wakeleton. Então, bora conferir essa cump aqui que eu falo que é a explosão rodada lá. Isso mesmo, ela é totalmente focada em destruir o adversário na rodada 1 e na rodada 2, tipo, já decidiu maioria das vezes quem venceu e quem perdeu. Vou falar pra vocês também alguns coutens, né, personagens aí que dificultam um pouquinho a gente imitar aqui e vou mostrar a build aqui pra vocês, além de duas gameplays, beleza? Então, vamos apresentar todo mundo aqui. Começando pela Artemis, né, obviamente, vós Cosmos não são referências. Eu espero que vocês consigam, muitos de vocês, né, inclusive tem Cosmos melhores, então, se vocês copiarem essa build, poderão ter mais sucesso aí. Então, aqui tá minha Artemis, ela toda mono speed, né, eu não acho... não, tem uma dupla speed aqui. Eu acho uma Artemis mais lenta que a Artemis do inimigo melhor, tá, porque existem várias estratégias de uma Artemis... Tipo, quando a Artemis tá na frente, na rodada 2, você pode, tipo, resetar, sabe, então a Artemis que joga primeiro eu acho pior. Só que você tem que ter uma Artemis mais rápida do que o cano de dragão marinho. Então, é muito importante que a Artemis esteja mais rápido que o cano de dragão marinho e alguns oxeus aí bem topados de speed, inclusive tem alguns oxeus que passam da minha Artemis, né. Então, fica ligado nisso aí, porque o oxeus não tapinha, né, desacelera e já complica um pouquinho. Então, essa aí é a minha build da Artemis. Vamos agora para o cano. O cano, ele... é assim, né, não temos a psiquinha aqui, né, flopa, deveria ter aqui, mas o cano, ele só tá aqui pra gerar energia. Talvez eu possa substituir o cano com o CR da Athena, quando eu tiver e se ela for realmente uma top geradora de energia. Mas, atualmente, a que mais gera energia é o cano, então por isso que ele tá aqui por causa do Milo, tá, porque o foco aqui é o Wicked Divino e o Milo, ok, é apenas um gerador de energia. Seguindo aqui, nós vamos para a Shaolin. Shaolin tá de roca para gerar energia para o Milo Divino, beleza? A minha Shaolin, ela tá com quase tudo Duplo Speed, só esse Cosmo aqui que não tem Duplo Speed. Aqui ela tá quebrada, porque o foco é Duplo Speed, poderia ter uma Night Flow e tal, né, mas eu não tenho triplo Duplo Speed. Roca aqui também com Duplo Speed. Ela é necessária acerto de status, tá, tá, acerto de status bem baixo, porque ela reduzir a energia do oponente tem a resistência de status. Então você foca, normalmente, em quem não tem resistência de status, normalmente os atacantes do adversário não focam nos SS, né, que os SS tem aí no oitavo sentido de resistência de status. E aí você tira aí Duplo de energia, lembrando que se o inimigo tiver aí componentes para gerar energia como o cano, a Artem jogando primeiro na build Brilho cancela Duplo de energia do adversário. E a Shaolin pode cancelar aí de 1 a 2, cara, é muito top. Tem uma outra build que aqui no lugar do cano tem a comandante Pandora, vou deixar a gente caber nos Kaxi também, que aí já é uma build focado para gerar energia, mas na época não tinha o que divino, né. Lá era outra vibe e não tinha o que divino, é outra formação dessas aqui, só que focado em retirar 4 de energia por rodada do adversário. Juni nada demais, ela é lenta também, né, mono speed, padrão nem, né, eu gosto dela mais lentinha pelo menos para tancar cano de gargão marinho. Agora nós vamos para o Ikidivino, Ikidivino eu tirei toda a speed dele, tá, vou... Futuramente eu vou fazer um vídeo voltado para dicas de Ikidivino que eu tenho para passar para vocês, mas o que eu posso dizer é que com o Ikidivino mais lento, ficou mais da hora nas compas que eu uso. Atualmente eu só uso o Ikidivino nessa compa, tá, mas o Ikidivino eu já usei várias vezes na compa de Gero, que já tem aqui no canal, vou deixar nos Kaxi também, caso você queira ver, né, tem um outro vídeo de Ikidivino. Então, e para fechar, o Ikidivino está de evoca, obviamente, porque na rodada 1 vai, às vezes sobra energia, às vezes não, ó, que eu vou gastar, tá com 2. Vamos lá, contando que o Shaolin gera 1 de energia, 3, 6, 5, 3, vai sobrar 3 de energia para o Ikidivino. O Ikidivino vai dar 5 ataques, o Ikidivino vai explodir muito, vai explodir muito. E por isso que eu acho muito top. O Milo, ele não vai causar, obviamente, grandes danos, mas vai focar aqui no Ikidivino. E caso sobreviva aí, algumas unidades inimigas do inimigo, vocês vão conferir que no início da próxima rodada, como tem Artemis e Shaolin, que são bem rápidos, a rodada 2 do inimigo já rebenta. Agora eu vou mostrar para vocês duas gameplays, e depois a gente vai voltar com algumas fraquezas que eu encontrei ao utilizar essa formação. Ah, não, aí fechou, né, pô, você encheu de desmoral, hein, velho, pode até escolher. Ih, o cara tá com... Cara, eu só tenho... Te dar 2 acentos de status aqui, ó. Hum, mais um agora. Beleza, ó, já flopou a rodada 1 do nosso amigão todinho. Olha minhas energias, velho. Eu tô com 100 de energia, com o Ikidivino na ponta. Infelizmente o Shun Divino vai jogar depois do meu Nilo. Só do meu Karim aqui. Deixa eu ver quanto é o Speed Basel do Shun, velho. Eu acho o Shun lento. 2, 9, 2, o Ikidivino tem 2, 8, 2. Só que o Ikidivino tem CR, né. Ó, se você não esconder agora, o Shun perece. É pedir para o Shun perecer, né, gente. E vamos lá para o Shun perecer então, né. E antes do... A gente já começou aí, ó. Top das Galáxias. Na rodada 2 dele, ele já vai jogar com 3 personagens. Abrilho, ó. A minha galera tá mais rápida. Tá bom. Que isso? A Artemis dele. Nossa, que loucura. Acho que não gasta mais esconder agora, não, Dani. Deixa eu ver minha Juni. Nossa, eu gerei energia pra caramba nessa luta. Se ele quiser resetar alguém agora, ele pode resetar, né, velho. Olha o tanto de energia que eu tenho. A Roca ativou ali duas vezes. Tá de que que é essa Artemis aqui, cara? Tá de Gardena, hein. Oi, tá bem upado, hein. Ah, já protejo ali meu Ikki. Ah, meu Ikki vai arrebentar com o Milo Divino agora. Agora é caixão. Nem precisava da Roca no Milo agora. Deixa eu ver se tá de Roca. Tá de Roca, né? Tem que tá de Roca, né? E olha só. O meu Ikki tá jogando depois do Shun. É assim que eu quero. Hoje eu tirei esse speed do meu Ikki. Deixa eu ver. Tirei esse speed do meu Ikki, né? Tá sem speed. Nossa, meu Ikki já joga agora... Nossa, meu Milo já vai jogar agora também, ó. Fantástica, hein. Gato revive. Já revive com pouco. Isso aí, ó. É uma rodada 1, hein. Ah, foi no carinha ali, velho. Tem que eliminar. Olha essa rodada 1, gente. Aí a galera fala, Nossa, pra que você usa a Juni com o Milo? A Juni com o Milo aí, ó. Olha um time de Juni com o Milo. Se eu queria que eu colocasse quem no lugar do Milo? Colocasse... A Lone? Jamais que esse time imitaria com a Lone no lugar do Milo. E aí, curtiram essas gameplays? Isso aí são situações bem comuns, tá? Quando eu utilizo essa conta, que é bem raro. Tipo, eu não uso ela direto, porque a Artemis é banida. Então, é isso. Dá pra substituir outros componentes aqui. Tipo, ah, tira o Milo Divino, coloca o Milo Escorpião. Já tem um vídeo com essa temática também. Tira o cano, coloca a pena. Essas aí são algumas substituições. A Juni, por um Chum, ou talvez por um Kain, né? Pra salvar eles aqui. Mas eu gosto mais do Chum, só pra proteger esses dois. Que esses aqui são a alma do negócio. E escondo aqui a Artemis. Shaolin, na rodada 2 aqui, ela não brilha tanto, às vezes, né? Beleza? E no lugar da Athena, o cano aqui no lugar da Athena, pode aí, tipo, ficar imortal. Mas, bora lá. O que que eu já achei que fraqueza nesse time? Odisseus incomoda bastante, tá? Porque o Odisseus fica curando demais. Retarda bastante aí o dano. Aí, às vezes, eu tento focar o Odisseus com o Miki Divino. Da mesma vibe, o Chum, eu tento focar o Chum MM. Porque toda vez que alguém perece, o Chum fica ativando a cura dele novamente. Isso incomoda bastante. O Kain pode incomodar, dependendo aí de quem que é o time do cara, né? Se o time do cara for mais lento que o seu. Pode incomodar, às vezes, mas nem sempre. A Juni também, ela incomoda um pouquinho. O Hypnos, né? Principalmente o Hypnos com o Juni, também dá uma incomodada. O Orfeu também dá uma incomodada. O Alone também, às vezes, dá uma incomodada. Fora que também tem o Shion de Sapuri, que incomoda muito. Quando você pega aquele time de Shion Divino, mais Shion de Sapuri, cara, fica muito chato. Porque você custa... Vai depender aí do RNG, né? Do Wiki Divino e tal. Então, tipo, você marca lá o Shum Divino, que é a prioridade, tá? Aí esconde, aí vai na corrente do Shum. Aí dá uma flopadinha também. E caso o Wiki Divino vai na Atena, na rodada 2 você usa lá o... Reset da Artemis e cancela a Atena também. Agora, vantagens que eu já vi com esse time. Time de Comandante Pandora, dá uma flopada, né? Porque eu retiro bastante as energias e a Shion é muito mais rápido que a Comandante Pandora. Shion Divino também dá uma flopadinha com esse time. Então, essa galera que gasta muita energia, dá uma flopada com esse time também, beleza? Isso aí já fica uma dica aí pra vocês de... Ah, esse tipo de time tá me incomodando, cara. É isso que eu não tô com a build da Comandante Pandora. Porque a build da Comandante Pandora acaba. Shion Divino não consegue, às vezes, ativar muito bem. Até mesmo Miro Divino, né? Fica faltando energia pra ele aí também. A Arayashi que nem se fala, né? Se a Shaolin estiver viva aí na rodada 2, às vezes... Ela acertou do centro de estado, ficou com o conteúdo de energia e a Arayashi que flopou novamente. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o review da minha formação de hoje. Comenta aí o que você trocaria nessa formação também. Existem várias outras estratégias. Tem vezes até que bane alguém aqui e a gente dá uma improvisada, né? Até minha Shaolin já foi banida. Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like na descrição, se possível, compartilhado. E para mais vídeos, igual as sugestões das outras informações, vou deixar aí nos cargos. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho